Uma adolescente de 13 anos perdeu a vida. Vou colocar, inclusive, agora a reportagem. Acompanhe. Na porta do hospital Lourenço Jorge, uma família devastada. Ninguém acreditava no que tinha acontecido. Pâmela Vitória de Oliveira Vieira chegou em estado grave na unidade e acabou não resistindo. Pâmela Vitória tinha 13 anos. Essa era a primeira vez dela na praia. A família, que é de São João de Meriti, na Baixada, veio à noite para a Praia da Barra por conta do calor. Foi quando Pâmela e uma amiga entraram na água. Mas apenas a colega conseguiu sair do mar. Ela estava com dois irmãos, dois sobrinhos e uma amiga. Eles só contaram que eles chegaram na praia. Assim que chegaram, eles entraram no mar e a fatalidade aconteceu. Neste vídeo, bombeiros procuram pela menina. A família é amparada por uma guarda-vida. Pouco depois, Pâmela é resgatada e colocada dentro de uma ambulância e levada para o hospital. Pâmela era uma menina alegre e adorava postar vídeos nas redes sociais. Casos como este são muito comuns. Jovens entrando no mar à noite, sem considerar as bandeiras vermelhas e o mar agitado da Praia da Barra. Em julho, três amigos que bebiam e ouviam música na região do quebra-mar decidiram entrar na água. Apenas um dos rapazes conseguiu voltar sozinho até a areia, enquanto os outros foram levados pelas ondas e morreram. A família agora aguarda a liberação do corpo para marcar o enterro. A prima de Pâmela cobra rapidez para que tudo seja resolvido o quanto antes. E a gente quer dar prosseguimento para poder fazer logo o sepultamento, para diminuir a dor um pouco da família. Para a família, o ano começou de uma forma triste e inesperada. E agora, só fica a saudade.